Daí, todas as outras cidades, porque reparem bem, porque Caetano de Messina vai descendo para o interior, vai passar por Bom Conselho, por Garanhuns, por todas aquelas cidades e aqueles lugarejos, vai descendo, vai até, depois que termina em Pernambuco, ele desce para o sul e o sudeste, Caetano de Messina faz missões em Minas Gerais, faz missões em São Paulo, faz missões no Rio de Janeiro, onde ele encontra-se com Dom Vital, já na época em que Dom Vital é preso, pela questão da maçonaria, que fervilhava aqui em Pernambuco, que levou Dom Macedo e Dom Vital à prisão, Caetano de Messina já estava lá no Rio de Janeiro, trabalhando e missionando também lá, visita o Dom Vital, exorta Dom Vital a continuar e a perseverar na fé, guarda o silêncio quase que obsequioso, para que os seus projetos de missão não fossem ofuscado, nem danificado, por conta dessas contendas, mas em nenhum momento, Caetano abandonou o seu co-irmão, que nesse período e nesse momento, passava por momentos tão difíceis. Por fim, Caetano vai terminar a sua vida e as suas missões, já em Montevidéu, lá no Paraguai. E daí dá para a gente compreender e entender por que é que esse grande homem, esse grande doutor do Evangelho, no melhor sentido da palavra, não como aquele que sabe, mas aquele que aprendeu com a própria experiência do Evangelho, a colocar como vida concreta, aquilo que Jesus Cristo nos pede constantemente, aquilo que o nosso espiritualidade nos exorta a viver a paz e o bem, a concórdia, o entendimento, a solidariedade. E talvez seja exatamente por conta disso que Caetano de Messina recebeu tantos títulos. Enumereis alguns, porque acho de profunda importância que vocês tenham no coração, apesar de ter certeza que tudo isso está escrito, está bem historicamente fundamentado, a querida irmã Messias e a querida irmã Loreto, de saudosa memória, que já se encontra no coração da mãe do Bom Conselho e provavelmente aos olhos de Deus, fez um bom trabalho em deixar marcada, sedimentada, documentada, a história de Caetano e a história da congregação das irmãs franciscanas de Bom Conselho e a ela nós deveremos eternamente, é uma dívida eterna a essa mulher que conseguiu no decorrer da sua vida consagrada e religiosa como franciscana e Nossa Senhora do Bom Conselho, deixar essas marcas indeleves e escritas que nos ajudam a compreender a nossa vocação franciscana e a vocação da congregação, hoje Instituto das Irmãs do Bom Conselho. Os títulos de Caetano de Messina O enviado do Senhor O novo Moisés Mensageiro das Alegrias Celestes Reconciliador Anjo de Luz Varão Apostólico Embaixador da Paz Anjo Consolador Missionário Incansável Pedra Eremita Anjo da Paz Samaritano do Próximo Pacificador Missionário Gigante Anjo do Brasil Santo dos Sertanejos Missionário dos Continentes Está aí O nosso grande Frei Caetano de Messina que nos deixou um legado de missões, de trabalhos e de obras sociais que marcam profundamente o coração do Brasil Creio eu também que deve marcar profundamente os nossos corações Nós que somos da mesma família Nós que experimentamos a espiritualidade franciscana hoje incluída da clara evidência de Santa Clara de Assis que nos ajuda a perceber o encanto, a ternura e o vigor da nossa espiritualidade Espero ter contribuído com vocês principalmente com minhas irmãs minhas sobrinhas para que a gente possa não só se orgulhar por sermos religiosos e religiosas ou pertencermos à espiritualidade franciscana mas trazer dentro do nosso coração a certeza de que pessoas que vieram muito antes de nós trabalharam, lutaram deram sua vida consumiram a sua existência pregando e tentando viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pelas pegadas da santa pobreza que com certeza foram bem experimentadas profe Caetano de Messina quando muitas vezes não tendo de dormir dormia em sacristias dormia quase que ao relento ou não tem um lugar onde recostar a sua cabeça e provavelmente pode ter passado muitas aflições e muitas necessidades por conta das contentas e guerras que já existiam naquele tempo e naquela época que Frei Caetano esse grande homem este grande vulto missionário que nos deixou esse legado possa nos ajudar também a entender e a resgatar na nossa vida missionária aspectos essenciais para podermos em sã consciência abrirmos a nossa boca e declararmos que acreditamos firmemente no Evangelho de Jesus Cristo e na grande ordem do nosso grande Pai Espiritual que nos impulsiona a levarmos a mensagem do Pais da Paz e do Bem que Deus nos abençoe e que Ele continue inspirando os nossos corações para que resgatando valores da congregação do Instituto e da Ordem possamos viver com mais alegria e com mais amor o nosso carisma franciscão a todos e a todas paz e bem que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que graças